Fala galera, aqui é o Tenchu, de volta aí com um momento nostalgia no canal com o ParasiteAve. A gente tá iniciando aqui dentro da delegacia, vão ter bastantes partes aqui dentro, porque é uma conversa aquela bem paradona, né? Algumas eu vou tá cortando pra não deixar muito longo o vídeo, mas essa aqui já acaba rapidinho. Vou conversar aqui com esse rapaz, ele vai nos dar a permissão pra gente ir lá e voltar lá no teatro. Não sei se vocês estão lembrados, foi no primeiro dia aí, a gente enfrentou lá a Aave. A gente vai ficar aí uns 15 a 10 minutos só na conversa. Aqui dentro, nessa porta esquerda, tem um colete pra gente pegar. Tá full. Então, lá vamos lá largar alguns itens. E tem lá um baú lá embaixo, onde a gente vai pegar também uma nova arma. Por enquanto, não precisa falar com ninguém. Só se alguém quiser saber mais da história, né? É aqui nessa porta, ó. A gente vai encontrar aí o Torres. Ele vai nos passar aí alguns itens. Esse aqui não é o Torres, é o outro. O Wade. Vou falar com ele aqui. Agora chegou o Torres. É o cara das armas. Vai aparecer uma opção aqui pra gente. Que é pra gente largar os itens. E tunar eles também. Já vou tá explicando como é que funciona. Livre equipamento, pra largar o que a gente não vai usar, né? Esse KVVest, ele não é o melhor, tá? Mas a gente vai tá usando ele no lugar desse N-Protect aqui. Só vou largar... Deixa eu ver se dá pra largar aqui. Vou largar um item. Item qualquer aqui. De momento, galera. Guardem esses... Esses negócios pra fazer o upgrade aí no colete. Porque colete é bom mesmo, a gente só vai pegar lá no terceiro dia. Então vamos tunar ele, porque a gente vai ficar bastante tempo com ele. Esses ofensas aqui, a gente vai usar na arma que a gente vai pegar agora. Essa, na minha opinião, eu já tô lá no quinto dia. É a M1 6A1. Ela é a melhor arma até o quinto dia. Até peguei uma parecida. Só que eu não quis tunar ela, porque... Ela tem uma habilidade lá que eu não curti muito, não. Então eu vou ficar com essa aí. Provavelmente até o fim do jogo, né? Vamos ver como é que vai tá a situação até lá. Se eu vou achar alguma arma. Melhor. Terminando de falar com torres, a gente volta pro... Pro Wayne aqui. Pra gente poder guardar mais item. É que vai dar um mini tutorial aí do que que é... Fazer o progredo nas armas. Mas é muita... É bem simples aí de fazer. Na verdade, na primeira vez que eu fiz, eu... Eu fiz merda e tive que iniciar de novo o jogo. Bom, vamos usar aquele colete. O KVVest. No lugar desse protector aqui. Vocês podem ver que é bem melhor, né? Só perde crítico ali, mas pouca coisa. E logo que a gente sair lá pro Central Park, a gente vai tá ganhando mais um. E como é que faz o upgrade? Pra fazer o upgrade, a gente precisa ter um outro item que vai servir como material pra melhorar a arma ou equipamento que tu tiver, né? No caso, a gente usaria, né? Por exemplo, esse protector aqui, esse colete, pra melhorar o KVVest. Então, a gente vai tá guardando isso aí. Pra um futuro próximo aí a gente tá melhorando algum colete. Que provavelmente vai ser lá o do terceiro dia, né? Vamos fazer um aqui. Por exemplo, vocês podem fazer o upgrade em qualquer momento do jogo. É só entrar no inventório de vocês. E nessa opção aqui, que é Tune Up. Penúltima opção. E pra vocês fazerem o upgrade, vocês tem que ter um item. Que é o Toal aqui, ó. Ah, tá de brinquedo. Ah, tá. Vou pegar um Toal aqui nessa caixa aqui, ó. Toal. Esse item aqui, ou Toal, não sei como é que pronuncia. Vocês precisam dele pra fazer o upgrade. Daí vocês vão ali, escolhem o item que vocês querem fazer. No meu caso, eu vou ter que equipar aqui, né? Vamos equipar... M1. E agora sim. Eu vou pegar a M1, selecione ela. E como eu só tenho uma arma, pode fazer, né? Vou tá usando ela como material. Aí vocês podem pegar as habilidades dela, né? Debaixo aqui, a habilidade. No caso, ela tem três tiros. A minha M1 só tem dois. E se vocês quiserem pegar algum atributo dela, já diz ali, ó. Vocês vão ter mais dois atributos na M1. E mais um de crítico. Eu vou pegar os três tiros aqui, né? E aí, daí ela some. A arma primária que vocês tinham sumiu dali. E eu não tenho mais nada aqui pra pegar. Eu não tenho nada que eu deixei a minha arma lá no... No primeiro dia e ficou sem agora. Ah, vocês também tem outro modo de upgrade. Que é o BP. A cada 100 pontos de BP, vocês podem... botar mais um de atributo. Que no caso, eu vou botar mais um de ataque aqui, ó. Só vocês botarem pra baixo. Com a setinha pra baixo. E vai atribuir ali, ó. Eu ganhei mais um de dano, no caso. Beleza, vamos lá... Vasculhar aqui a delegacia. Antes de a gente ir lá pra rua. Vamos pegar a bala aqui no outro canto. Tem mais um. Bom, galera. Eu sei que esse vídeo vai estar um pouco mais longo. Mas todos os que é... Esse tipo aí, momento de nostalgia aí... É um pouco mais longo. Lá naquela porta do fundo não vai ainda. Porque não... Não adianta. Ali é o canil. Aquele gurizinho deixa ele lá. Não precisa ir ainda. Vamos só pegar esse colete que tem aqui embaixo. Ele não é melhor que... Não é melhor que o KVVS. Eu só tenho ali uma habilidade que cura automático... A... Aia. Vamos guardar aqui esse... Esse colete. Pra gente ter mais espaço. E vamos guardar também... Alguns medicinos. Vocês vão entender porque depois. Acho que o espaço tá bom. Fica com aquele revive. Porque vamos... Eu usei pelo menos. Essas K aqui. A gente não vai mais usar também. A guarda. E a guarda. E guarda... O colete. CM Invest. Nada que vocês botem fora. Agora vamos lá falar aquele... Aquela criança que tem lá em cima. Aquele ali é o filho do Daniel. Que é parceiro da Rai. Ah, legal. Que bacana. Que bacana. Trancou ali, mas já voltou. Quando alguém fala comigo no Skype ali, tranca todo o jogo. Bom, depois de vocês falar ali com... O Daniel. Aqui vai ter uma caixa pra gente abrir. Ali no fundo da sala. Era pra ter pelo menos, né? Não sei se tem mesmo, né? Não tem nada não. Só me enganei. Agora a gente vai lá pra rua. Agora vocês vão até... Essas escadas aqui vocês não subam ainda. Ali é a prisão. Vamos lá, exit. Sistema do jogo, como é que funciona. Pra vocês irem a outras áreas. É um mini mapa aí da cidade. A gente vai tá indo ali, ó. Voltando lá pro teatro. Onde teve aquele conserto lá. E vai tá fechado. Não vão liberar passagem. Acho que é pra vir aqui, né? Eu tentei de outras formas, não deu pra... Sem vir aqui não adiantou, né? Não sei se é exatamente isso. Depois de vocês falar aí com os policiais. A gente volta pra delegacia. E vão falar com aquele cara lá, ó. Que fica sentado, gordinho da bancada lá. Voltamos aí, então. Agora vai rolar mais uma conversa. E vai dar outra permissão pra... Praia. E aí vai rolar mais conversa. Mais conversa. É os 15 minutos fora, né? Beleza, galera. Agora a gente tem que voltar lá. Só que não no... No conserto lá. Até aqui no museu. Vou falar com o doutor lá. Que a conversa vai ser mais longa ainda. Vou voltar pro museu aqui. Acho que é no museu. Vamos ver se é. É, no museu. E o Daniel vai com a gente. Não sei nem pra que ele fazer toda essa... É só uma volta aí no museu e voltar. Podia fazer isso aí em um mini-vídeo. Vamos ver aí no museu, então. Beleza. Vamos lá, rapaz. Vamos ver que já tá lá na frente, mano. Aqui a gente vai ter que falar com... Com esse guardinho aí. A lanterna do guarda parece um bastão de mágo, né? Para quem tem, cara? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver, né? S 我們 já tá lá embaixo e lá embaixo. Vamos ver que já tá lá embaixo. Vamos ver. aqui ele vai pedir pra pegar um panfletinho que tem ali, um documento, acho que é, um caderno de, sei lá que que é essa mesmo disso aqui, né, tu pega ali, quem quiser salvar, tem aqui ó, no final da sala, aí vocês vão lá, entregue pro guarda, e sobe pescado, pra se encontrar com o Daniel lá, e vamos pra mais umas conversas, uma longa conversa, que eu vou tá passando aí o vídeo, tá, pra não deixar longa. Beleza galera, voltando então, lá pra delegacia. Agora a gente vai pegar outra permissão, onde a gente vai pro Central Park, e aí sim a gente vai jogar. Vamos matar, vamos matar rapaz. Agora eu não sei o que vai dar lá, parece que o filho do Daniel lá sumiu, ou ele ia pro Central Park, aí ele vai querer correr atrás do filho dele. que a, a Eve foi pra aquele lado também, beleza, vamos seguir aqui o Daniel, vamos lá pro fundo, tudo lá, ó, entrar naquela sala de novo. Beleza galera, depois de pegar a permissão ali, vamos sair de volta, vamos lá pro Central Park. Bom dia, vamos lá. Marina... Ah... dõi... e aí e aí e aí agora a corra fica sério e aí 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 o central park vamos lá então a gente vai estar encontrando novos inimigos além de enfrentar a evie de novo em cima de um carroça velho é tu não pode entrar lá daniel deixa pra mim deixa pra mim acabou? vamos lá vamos lá e foi vai ter uns inimigos bem apelão aqui mas a gente vai ter que aprender a desviar né cara aqui vai ter mais um seio pra quem quiser vai ter uma caixinha aqui vamos ver o que tem tem bala rapaz que maravilha aqui vai vir uns corvos e uma cobra só cobra só uma ainda maravilha aqui você espera ela dar a picada e ataque a vermelha ó ó ó ó ó ó ó ó tem que fumar ela também lembrando que quanto mais perto vocês estiverem do adversário ó vocês podem ver que de 3 foi só 2 né vocês podem ver que de 3 foi só 2 né que estoura o crítico aí facilita pra vocês vamos tornar ela aqui a gente tem o offense mais um e também tem mais um offense ó o dano vai ficar legal isso aí hein vamos continuar aqui então aqui tem um zoológico também vocês podem ver ali que tem duas caixas tem uma aqui e tem outra ali ó a gente vai ganhar medicina e a gente vai usar muita medicina agora o chefe dessa fase aqui é muito foda não tem noção aqui a gente vai ter mais uma arma a gente vai poder tá melhorando a nossa M1 né aqui vai ter um novo inimigo que é uma espécie de ah não isso é os corvos é dois tiros de cada corvo mas eles são trichatos cara ó deu isso aí é dois tiros se eu não me engano é pode que demore pra carregar né uma errou já dá de outro também é é esse junk vocês vão usar pra pegar uma arma uma das armas mais fortes do jogo só que como a gente não tem inventório bastante pra ficar guardando então vocês comecem a juntar eles só na depois de ter zerado o game não não peguem eles agora porque vai complicar depois a gente vai ter pouco inventório a gente vai lá naquela porta do fundo de frente pra área aí aí tem o cara morto aqui tem uma chave chave do zoológico o inventório tá cheio que eu posso deixar aqui não 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 tem nada que eu posso deixar aqui não vou usar esse aqui então né não sei o que spvest essa ai é melhor que o kvvest vocês podem ver que é bem melhor e a gente vai usar ele infelizmente ele vai ter que deixar o kvvest nessa fase aqui né agora que vem o shippan zé pra gente enfrentar pra desviar deles é meio chatinho só que é o seguinte vocês chegam perto dele tá caindo isso vai tá se fazendo de louco a gente vai lá na frente na porta da frente ali e vão pegar alguns equipes que tem aqui aqui e aí Você vai ter umas cobras para a gente enfrentar Essas cobras, elas nos envenenam Beleza E o Poison delas circula na nossa vida Quanto mais inimigo lá para o quarto dia Vai vir uns inimigos que tiram um bom sangue nosso só com o veneno deles O inventário é fulgo Vou largar o KV versus pegar o Medicino 2 Pura bem mais vida a nossa E aqui eu não sei o que vai ter Então vou largar o Medicino 2 menos Nem a pau eu vou querer trocar essa bosta Vou devolver E aqui sim, vai ter um... Deixa eu ver se eu estou mal de vida ali Vamos usar aqui o Medicino 1 de novo Para pegar essa defensa aí A gente já vai ganhar level Aí vai ser melhor para a gente Vai liberar mais um inventório Bom, vamos ver aqui por baixo Tem uma entrada ali Tem uma entrada ali A gente vai pegar um Toe Vamos ver se alguém vai querer atacar a gente Opa, é lá Aqui já é tenso Mas a gente escapou Ah, derroteu Mas vai ter que derrotar ele de novo Mas ele vai ter que derrotar ele de novo Mas ele vai ter que derrotar ele de novo Então os críticos não tem com o vento Não tem com o vento Não está escutando os latidos ainda Não tem como impedi-los de latir então Ah, aqui ó Aqui ó, nessa caixinha tem um Toe Um Toe Vamos pegar ali Depois vocês vêm por aqui Um Toe A gente vai ter que apresentar aqui também Ah, que é sé por mim Esses aqui é peluf丑 Nossa Tem tanto veneno quanto elas chegam mais perto do que vocês puderem Acho que a gente vai derrotar ela agora, quando elas usarem, olha viu, não tem estentáculos Ele também, não tem como escapar O que foda é que suba um sangue legal né Vou botar por aqui Não sei se eu subi por ali ou não Tem mais enemy para a gente enfrentar Você viu que vai longe o ataque dele É só você sair da onde ele atirou e vocês não são acertados É um bumerang de meio topo Tá vendo, ganhando mais um level Deixa o joint, não pega Vou descendo aqui Cachorro maldito mesmo Aqui a gente está meio apertado no espaço Mascapei né Já é óbvio Já é óbvio Você pega o medicínio Vocês tem espaço Não tem espaço Não tem o que fazer né Vou deixar ele aí Isso aí vai ter mais medicínio para a gente pegar né Vou ter que usar um aqui Vou ter que usar um aqui Entra e atravessa essa ponte que tem aqui E pegue A gente vai até por umas caixas para pegar aqui Ah, hoje esses cachorros malditos tiraram para me incomodar né Certo ali Bom, tem uma caixa ali embaixo Tem outra aqui também à direita Munição Vamos ver o que tem aqui Medecine, beleza E voltem por lá E voltem por lá Não voltem por outro lado ali Senão a gente vai ter que enfrentar aquelas Aquelas batatas Um tentáculo E vamos sair daqui então Vamos lá encontrar com a Ave Olha Isso aí era para ser um Um zoológico que está fraquinho né Só os seis e de frente aí Só os seis e de frente aí E vamos lá Ela vai matar a geral Ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.